A segunda-feira em Teoflotone teve início com a apreensão de drogas durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Um passageiro de ônibus de viagem foi preso. O ônibus era fretado. Saiu do estado de São Paulo com destino ao Ceará, quando foi parado numa blitz de rotina no poço da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, em Teoflotone. Com um passageiro, estavam um quilo de pasta base de cocaína, quase 2.200 papelotes de cocaína, um quilo de cloridrato, que é uma substância mais pura na fabricação do entorpecente, além de uma porção pequena de maconha, que seria para o consumo próprio. A droga foi encontrada no compartimento interno do ônibus. Durante a abordagem dos policiais rodoviários federais, o homem, que tem 27 anos, ficou muito nervoso, aumentando ainda mais a suspeita dos agentes. A equipe estava fiscalizando aqui em frente ao poço da PRF em Teoflotone, o KM278, e ao dar ordem de parar de dar um ônibus e fiscalizar os passageiros, a gente verificou que havia um passageiro com nervosismo um pouco a mais e ele não obedecia às ordens emanadas pelo policial. Ao verificar a bagagem dele, foi encontrada uma quantidade considerável de cocaína. Ele alega que estava trazendo essa droga de São Paulo, do município de Diadema, e ia levar essa droga para Petrolina. O ônibus faz a linha São Paulo-Fortaleza, então é uma rota já característica de vir de São Paulo para ir para o Nordeste do tráfico de drogas. Então a gente está verificando ainda todas as informações e finalizando a ocorrência. Todos os compartimentos do ônibus foram vistoriados. A documentação do veículo estava regular. O ônibus seguiu viagem. Já o homem e as drogas foram encaminhados para a Polícia Civil de Teoflotone. Só então atualizando essa ocorrência, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o passageiro preso tem 27 anos. Foram encontrados um tablete com cerca de 1,51 kg de pasta base de cocaína, um tablete de 1 kg de cloridrato de cocaína, 2.188 papelotes que totalizaram quase 1,6 kg e 16 gramas de maconha. Essa apreensão gerou um prejuízo de aproximadamente 500 mil reais para o tráfico de drogas.